pessoal agora eu vim falar sobre o nutriblui nós fizemos um pedido do quarteto fantástico tá que são esses quatro produtos e veio dentro dessa caixinha aqui ó aqui colocar tudo certinho remetente tudo mais vem de santa catarina não sabia disso não tinha comprado lá que ia ser mais barato aqui tem o que o que tem coisa suja olha o tanto de sujeira que tem dentro amor faz favor mas vem sem tá gente isso aqui é só porque a gente vai jogar fora a caixinha então vamos aos produtos nesse daqui veio 60 cápsulas de 100 de 100 miligramas é de óleo de cártamo com vitamina e tá produto aprovado pelos melhores médicos e nutrólogos do brasil avaliado pra quem não sabe esse esses produtos da nutriblui foram recomendados pelo doutor lair ribeiro se vocês não conhecem o trabalho deles basta entrar aqui no youtube mesmo escreve lá doutor lair ribeiro que ele é um nutrólogo ele é um cara muito foda enfim então veio esse tá 60 cápsulas veio magnésio de malato tá veio 60 cápsulas também tem que tomar hoje veio óleo de coco 100% natural e prensada frio mais vitamina e e ômega 3 livre de mercúrio e chumbo mais vitamina e todos esses produtos é são bons tá é porque assim ó normalmente se vocês forem procurar por nutriblui na internet vão ter inúmeros produtos né que que eles vão dizer que é bom que não sei que que é a mesma coisa só que são produtos são réplicas né gente então tem que ser dessa marca mesmo nutriblui que é o que o doutor lair ribeiro indicou não é só comer em cima da cama com ele entendeu gente então é nós pagamos no kit do quarteto fantástico 160 reais né amor é 160 reais quanto que foi de frete 67 reais de frete tá mas é por aqui e se fosse por pac que aquele que demora um pouquinho mais e da 20 20 pouquinho então a gente optou por sedex que eu precisava vim para são paulo e que que ele chegasse logo então chegou em quatro dias pra mim né quatro dias amor quanto tempo que chegou pra mim quatro dias contando final de semana né então foram um total de dois dias porque os correios não funciona no dia de fim de semana então é isso pessoal quando vocês forem comprar comprem direto do site nutriblui a gente não tá ganhando nada pra indicar porque realmente são produtos bons e não comprem no mercado livre porque tá cheio de réplica lá tá aí vocês vão pagar caro por uma coisa que não funciona muito bem muito obrigado por terem assistido esse vídeo não se esqueçam de clicar em gostei deixar os comentários se você já compraram se já usaram se já foram enganado pelas outras marcas ou enfim o que vocês acharam disso e é isso não se esqueçam também de subscrever no canal que a gente vai ficar muito feliz com isso e fiquem com deus até o próximo vídeo